Música Salve, salve galera, eu sou Rodrigo Couto e nós estamos aqui na São Paulo, para que diz-me hoje no dia 11 de agosto O doidão do Lua chegou aqui na escola e pediu para ser lançado do avião, vamos ver se ele está pronto para essa aventura Que a gente vai atender o pedido dele e vamos lançar Olha a galera toda reunida aqui já, e aí Lua, tudo bem? Chega aqui por favor rapidinho Vamos pegar um solzinho, prazer, sou o Rodrigo Couto, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? E aí, de onde veio essa ideia de querer se jogar do avião, irmão? Ah cara, acho que uns dois anos atrás, a gente falou que a gente tinha podes parqueados um dia Quando que a gente vai para a ala? Então uns dois anos, então dois anos a gente vem Contou nos dedos os dois anos, né? Aí virou esse ano, aí a gente, esse é o ano Entendi Aí, vamos aqui, né? Entendi, e apresenta a galera que está contigo aí, cadê? Quem? Quem que é o culpado ou a culpada? Eu e o Caio, a gente pensou nesse plano Ah é? Que é o do meio ali Entendi E o André que a gente trouxe junto Entendi É isso aí então, preparados aí galera? Não Sinceridade é tudo Bora lá pra cima? É isso aí, bom salve pra nós Valeu Tchau 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 E o pessoal está curtindo? Estou curtindo, está bem na hora A Terra já te falou que a gente está na metade do caminho Ou seja, tudo que está pequeno lá embaixo vai ficar melhor ainda Estou bom alto já hein Só tem metade Bora lá pra cima? Bora A próxima vez que eu ligar essa câmera estarei aqui esperando nessa porta Bora lá? Bora Bom salve pra nós Valeu 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 Bom salve Ó Tchau, tchau Tchau E aí E aí Irmãozinho Vamos levantar? Vamos Valeu hein gente Chegar do lado do terra Agradece o cara que salvou a sua vida E aí, valeu? Valeu hein brother Demais Valeu Valeu pessoal, muito bom Recomenda? Então só tô aqui com a nação Pau paraquedinho, valeu hein Faz que nem esse doidão aí, bora se jogar, é bom ou não é? É bom pra caralho Só vem, valeu hein Fala Luan, como é que tá? Tudo bem? Ô Luan, só tive uma dúvida, foi ela que é a culpada de tudo? Não, eu trouxe ela Chega aí E aí, primeiro salto cara? Primeiro salto Preparadão? Preparado não é uma palavra que eu utilizaria aí, mas Vamos lá, pronto Entendeu o treinamento direitinho? Entendi, entendi Então cara, bem vindo a São Paulo paraquedismo Bom primeiro salto E aproveita o máximo, valeu? Bom segundo salto Born to be wild Born to be wild Born to be wild Born to be wild Está bonito, está bonito Está muito bonito, está bem da hora, recebendo um tour aqui nas cidades, está bem legal, estou animado para ir lá Está bonito, está bonito, está bonito, está bonito I'm breaking my back just to know your name, 17 tracks and I've had it with this game I'm breaking my back just to know your name, but heaven ain't close in a place like this Anything goes but don't think you might miss Cause heaven ain't close in a place like this I said heaven ain't close in a place like this Bring it back down, bring it back down tonight Never thought I'd let a rumor win Oh God Valeu Oh God Can I do a mo Ye' How about you машine me, I'm me How about you Dennis? Magic Oh God E aí, caralho! Valeu, pessoal! Muito bom! Parabéns! Obrigadão aí, cara! Então eu só tô aqui com o Luana São Paulo paraquedinho! Valeu, hein! Faz que nem esse doidão aí, bora se jogar! É bom ou não é? É bom pra caralho! Só vem! Valeu, hein! Valeu, hein!